Olá, meu amigo! Estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar falando direitos fundamentais. Estamos falando sobre direitos fundamentais, agora aplicabilidade. O tema é aplicabilidade e muita gente confunde aplicabilidade com aplicação. Não é a mesma coisa? Não, não é. Eu vou tentar simplificar agora para você, diferenciar aplicação de aplicabilidade. Beleza? Vamos para a lousa aqui. O que eu quero que você observe é o seguinte, a gente vai falar sobre aplicabilidade. E a aplicabilidade, ela está relacionada à eficácia. Você está vendo aí no seu material que nós estamos falando sobre eficácia, mas você também está vendo espaços para você colocar as suas observações e você já vai abrir uma observação. Artigo 5º, olha isso, artigo 5º, parágrafo 1º. Ele vai dizer que os direitos, olha isso, os direitos e garantias, direitos e garantias fundamentais, eles têm aplicação imediata. Olha isso, eles têm aplicação imediata. Direitos e garantias, direitos e garantias, eles têm aplicação imediata. Toda vida que eu falo aplicação, eu quero que você visualize isso aqui, constituição, me dando alguns direitos e esses direitos refletindo diretamente nas normas infraconstitucionais, normas que estão abaixo da constituição. Lembre-se que essas normas que estão abaixo da constituição, elas têm que ser compatíveis com a constituição. Essas normas que estão abaixo da constituição, elas têm que ser compatíveis com ela. Então, quando eu digo que tem aplicação imediata, eu estou falando constituição diretamente influenciando nas demais normas que estão abaixo delas. Então, esses direitos e garantias, eles têm aplicação imediata. Eu posso até além. Ele vai ter o poder de eliminar tudo o que está contrário à constituição. Eu posso até relacionar isso à força normativa da constituição. Eu posso ir até além, relacionar à força normativa da constituição. Eu quero que você anote isso aí no seu material. Eu quero que você coloque isso aí, ó. Toda vida que eu estou lendo o artigo 5º, toda vida que eu estou lendo o artigo 5º, parágrafo 1º, e eu digo que a aplicação é imediata, eu estou falando da relação das normas constitucionais com as normas infraconstitucionais. Eu posso até falar da força normativa da constituição. A constituição, ela tem o poder de eliminar tudo o que está contrário a ela. Tudo o que não está... Ou melhor, tudo o que está contrário a ela. Tá bom? Beleza. Não confundir com a eficácia, com a aplicabilidade. Olha isso. Não confundir com a eficácia, não confundir com a aplicabilidade. A aplicabilidade, ela tanto pode ser imediata, como a aplicabilidade pode ser mediata. É isso que eu quero que você observe. A aplicabilidade, ela tanto pode ser imediata, como a aplicabilidade, ela pode ser mediata. A aplicação, ela sempre será imediata. A aplicabilidade é mediata. E em relação à aplicabilidade e eficácia, eu vou direcionar essas normas constitucionais diretamente com o exercício. Eu vou direcionar essas normas diretamente com o exercício. Então, eu estou falando de normas constitucionais, mas agora eu estou falando das pessoas. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Eu quero saber se eu já posso exercer aquele direito que está sendo dado para mim. Mas preste atenção. Olha aqui. Quando eu digo que... Vamos dar um exemplo aqui. Direito de greve. O direito de greve está lá na Constituição. Artigo 37, tá? Artigo 37, inciso 7, ele fala do direito de greve. Os servidores têm, sim, direito de greve. Aí eu penso. Beleza. Se ele está dizendo que eu tenho direito de greve, nenhuma norma abaixo da Constituição pode dizer que um servidor não vai ter direito à greve. Por quê? Porque é aplicação imediata. É uma aplicação imediata. É uma aplicação imediata. Não pode. Nenhum, nenhuma lei abaixo da Constituição, nenhuma norma que está abaixo da Constituição vai poder dizer que um servidor não pode exercer o seu direito de greve. Mas a minha pergunta é, eu já posso, como servidor, exercer esse direito? Essa é a pergunta. Outro exemplo. Eu me associo e me desassocio na hora que eu bem entender. Eu tenho uma liberdade de associação. Eu me associo e me desassocio na hora que eu bem entender. Então, a minha pergunta é, eu posso ter alguma lei abaixo da Constituição, alguma norma abaixo da Constituição, que vá dizer que eu não posso me associar? Não, não pode. Mas a minha pergunta é, eu já posso exercer esse meu direito? Isso é aplicabilidade. A aplicabilidade tem a ver com exercício, com o uso daquele direito. Eu já posso usar ou não? Então, é isso que eu estou falando. Na hora que a Constituição me dá um direito, eu tenho que observar, olha aqui, se eu já posso usufruir desse direito, se eu já posso exercer esse direito, ou se eu preciso de uma lei para poder exercê-lo, ou se eu preciso de uma norma regulamentadora, olha isso, ou se eu preciso de uma norma regulamentadora para poder exercer o meu direito? Essa é a pergunta que você vai fazer agora, na medida que você começa a ler os direitos fundamentais. Eu vou precisar da lei ou eu não preciso da lei? Eu já posso exercê-lo independente de lei ou eu preciso da lei? Porque se eu não precisar da lei, a aplicabilidade, olha isso, a aplicabilidade, ela é imediata. A aplicabilidade, ela é imediata. E além disso, ela é direta. Ela é imediata e direta. Imediata quer dizer que sai Constituição direto para o seu exercício. Constituição direto para o seu exercício. Imediata e direta. Constituição direto para o exercício. Se eu saio Constituição e para que eu possa exercer eu dependo de uma lei, então eu tenho agora uma aplicabilidade imediata. Se eu preciso da lei, eu tenho uma aplicabilidade imediata. E se é uma aplicabilidade imediata, ela é indireta. Indireta por quê? Porque sai Constituição, lei, exercício. Um exemplo seria o direito de greve. O direito de greve é de aplicação imediata e indireta. Por quê? Porque eu preciso de uma norma regulamentadora. Então eu vou colocar aqui para você anotar. Artigo 37, inciso 7, o famoso direito de greve do servidor. Esse direito de greve, ele só vai poder ser exercido, ele vai dizer isso, ele só vai poder ser exercido se eu tiver uma lei específica. Só vai poder ser exercido se eu tiver uma lei específica. Então quer dizer que eu dependo de uma lei específica para exercer o direito de greve. Então quer dizer que eu tenho aqui uma aplicabilidade imediata e eu tenho uma aplicabilidade indireta. Mas eu tenho a minha liberdade de associação. Eu tenho a minha liberdade de associação. Onde eu posso me associar e me desassociar na hora que eu bem quiser. Eu posso me associar e me desassociar na hora que eu bem quiser. Então eu já posso exercer esse meu direito? Já. Se eu já posso exercer esse meu direito, aqui nós temos uma aplicabilidade imediata e nós temos uma aplicabilidade direta. Por quê? Porque eu já posso exercer independente de uma lei regulamentadora. Eu não preciso de uma lei regulamentadora. Tá tudo ok? Beleza! Então eu não preciso dessa norma regulamentadora. Me dá um outro exemplo aí. Vamos agora para o direito de locomoção. Eu já posso exercer o meu direito de locomoção? Claro que já pode. Então vamos falar do direito de profissão. Direito de profissão. Eu já posso exercê-lo? Claro que pode. Hoje nós estamos falando aqui de aplicabilidades imediata. Olha isso. Aplicabilidade imediata e direta. Onde eu já posso exercer. Onde eu já posso exercer, usufruir do meu direito. Se eu já posso exercer, se eu já posso usufruir dos meus direitos, das minhas liberdades, das minhas prerrogativas. Então isso é de aplicabilidade imediata e direta. Mas se eu dependo de uma lei para utilizar os meus direitos, minhas liberdades e minhas prerrogativas, então nesse caso eu tenho uma aplicabilidade imediata e indireta. Porque eu só vou poder exercê-lo a partir do momento que eu tiver uma norma regulamentadora. Feito isso, vamos abrir agora o leque. Vamos trazer uma classificação que cai em todo o concurso. Essa aplicabilidade, ela se divide em três. Eu tenho três tipos de normas. Eu tenho normas de eficácia plena, eu tenho normas de eficácia contida e eu tenho normas de eficácia limitada. E é isso que a gente vai dividir agora, tá? Vamos para cá. Vamos dividir exatamente essas normas. Mais uma vez. Na hora que a gente passa a dividir essas normas, eu quero que você tenha na sua mente essa ideia aqui, ó. Esse gráficozinho que a gente desenhou aqui, ó. Aplicabilidade imediata e indireta e aplicabilidade imediata e indireta. Feito isso, eu vou abrir aqui as normas agora. Feito isso, eu vou abrir aqui o leque das normas. E a gente vai fazer o quê? Eu tenho aqui três tipos de normas. Vamos abrir aqui o leque das normas. Nós temos três tipos de normas. Nós temos aqui as normas, olha aqui, ó. Normas de eficácia plena. Normas de eficácia plena. Nós temos normas de eficácia contida. Olha isso. Normas de eficácia contida. E nós temos as normas de eficácia, normas de eficácia limitada. Então nós temos aqui, mais uma vez, normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Onde eu vou colocar que a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade imediata e ela tem uma aplicabilidade direta. Normas de eficácia contida. Ela tem aplicabilidade imediata e ela tem aplicabilidade direta. Já as normas de eficácia limitada tem aplicabilidade imediata e indireta. Ela tem aplicabilidade imediata e indireta. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é isso aqui, ó. Normas de eficácia plena, imediata e direta. Normas de eficácia contida, imediata e direta. Normas de eficácia limitada, mediata e indireta. Então eu estou dizendo que a plena e a contida são auto-aplicáveis. A plena e a contida, elas são auto-aplicáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto na plena como na contida, eu já posso exercer o meu direito. Tanto na plena como na contida, eu já posso exercer o meu direito. Elas são auto-aplicáveis. A norma de eficácia limitada, ela não é auto-aplicável. Por quê? Porque a norma de eficácia limitada é aquela que eu necessito, é aquela que eu preciso de uma norma regulamentadora, olha isso, eu necessito de uma norma regulamentadora para quê? Para exercer o meu direito. Eu necessito de uma norma regulamentadora para exercer o meu direito. Então a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis. A norma de eficácia limitada, ela não é auto-aplicável, beleza? Então agora surgiu outro problema. Qual foi o problema que surgiu agora? Espera aí, então. A norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis. Eu já posso exercer, eu já posso exercer esses direitos, beleza? Mas aí qual é a diferença? Eu não estou vendo diferença nenhuma, porque você acabou de dizer que elas são imediatas e diretas e são auto-aplicáveis. Como é que numa prova eu vou diferenciar uma norma de eficácia plena de uma norma de eficácia contida? Olha isso aqui, a norma de eficácia contida, ela também é chamada de plena restringível. Ela também é chamada de plena restringível. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa minha, esse meu exercício, vou colocar dessa forma para facilitar, esse meu exercício, ele pode ser restringido. Esse meu exercício, esse meu exercício, ele pode ser restringido. Ele tanto poderá ser restringido por lei, como ele poderá ser restringido pela própria Constituição Federal. O que quer dizer isso? Quer dizer que algo que eu já posso exercer pode ser reduzido. Pode ser reduzido. Então me dê um exemplo aí de normas de eficácia contida. Vamos lá. Vamos começar pelo artigo 5º, inciso 13. Vamos começar pelo meu direito de profissão. Na hora que ele fala sobre o direito de profissão, ele está dizendo que você tem uma liberdade. Você tem uma liberdade de escolher a profissão que você queira, mas cuidado, anota aí. Você também tem a liberdade de não escolher nenhuma profissão. Eu estou em casa, deitar no sofá, minha mãe enxergou e pergunta assim, tá fazendo o quê? Vai ficar aí sem fazer nada? Psss, peraí, artigo 5º, inciso 13. O professor do Alphacom disse que eu não preciso escolher profissão nenhuma. Se eu quiser, eu não preciso trabalhar, eu posso viver de luz. Eu posso fazer isso? Pode. É a sua liberdade. É você que escolhe. Beleza? Então, é de aplicabilidade imediata e direta. Eu decidi ser médico. Eu decidi que a partir daqui, quando eu sair do estúdio, eu vou agora fazer uma cirurgia na cabeça de a primeira pessoa que aparecer na minha frente. Porque eu decidi ser médico. Será que é assim que funciona? Não. Existe uma lei que diz que para você ser médico, você tem que fazer uma faculdade de medicina. E para você ser cirurgião, você vai ter que fazer uma faculdade, ou você vai ter que fazer uma residência. Peraí. Então, o que foi que essa lei fez com a minha liberdade? Restringiu. Ah, pois então eu não quero mais ser médico, não. Agora eu decidi que eu vou ser personal de uma academia. Eu agora vou treinar todo mundo. Eu vou treinar o Evandro. Pronto. Eu vou treinar agora o Evandro. Como você é o personal dele. Será que eu posso? Não, não pode. Porque existe uma lei dizendo que para você ser personal, você tem que ser formado em quê? Em educação física. Peraí. Então, eu estou dizendo que o direito de profissão é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque essa lei poderá restringir a minha liberdade. Isso é uma norma de eficácia contida. Me dá outro exemplo aí. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 15, direito de locomoção. Ah, você acabou de dizer que eu posso ir e vir locomoção. Eu posso ir e vir para onde eu quiser. Pode ir e vir e permanecer. Esse é o seu direito de locomoção. Pode sim. Claro que você pode. Então, peraí. Você disse que é imediata e direta. É. Mas eu posso ter uma lei que pode restringir essa sua liberdade. Exemplo, a lei do pedágio. A lei do pedágio, ela pode simplesmente restringir a sua liberdade. Então, o meu direito de locomoção, ele pode ser restringido por lei. Se ele pode ser restringido por lei, ele é uma norma de eficácia contida. Posso colocar outro exemplo aqui. Artigo 5º, inciso 8º, a excusa de consciência. Eu posso me utilizar da minha liberdade de crença para não cumprir uma obrigação a todos imposta? Posso? Posso. Mas a partir do momento que surge uma lei dizendo que eu tenho que cumprir a pena alternativa. Me dá um exemplo aí, ó. Eu vou dar um exemplo. Vamos para o voto. Eu decidi que eu não vou mais votar. Não quero mais votar. É um direito meu? É. Está dentro da minha liberdade? Está. Mas se você não votar, olha isso, se você não votar, a lei vai trazer uma alternativa para você. Ela vai dizer que se você não votar, você pode justificar. Caso você não queira votar, você pode justificar. Se você não justificar, você vai ter que pagar a multa. Tanto a justificativa como a multa, elas são conhecidas como penas, olha aqui, ó, alternativas. Eu estou falando aqui de pena alternativa. Se é uma pena alternativa, cuidado, eu posso não votar. Mas se eu não votar e não cumprir a pena alternativa, eu agora vou sofrer uma restrição aos meus direitos. Políticos. Então, nesse caso, o que foi que essa lei fez com a minha liberdade? Essa lei, ela restringiu, ela restringiu a sua liberdade. Se ela restringiu a sua liberdade, ela é uma norma de eficácia contida. Então, a norma de eficácia contida é exatamente isso aí. A norma de eficácia contida é exatamente isso aí. A lei pode restringir. Posso colocar aqui a norma de eficácia plena para você dar uma olhadinha aí no artigo 5º, inciso 20, na sua liberdade de associação. Tranquilo? Então, mais uma vez, isso é uma norma de eficácia contida. E posso trazer um exemplo banal agora do dia a dia para você lembrar do que seria uma norma de eficácia contida. Está aqui o seu filho na sala da sua casa dizendo, pai, mãe, eu quero brincar. Beleza. Você pode brincar onde você quiser. O menino morto e feliz, olha aí, está lá saindo para o meio da rua. Está indo para onde? Você disse que eu podia brincar onde eu quisesse. Espera aí ainda. A primeira ordem, você disse que ele poderia brincar em qualquer local. Mas agora eu tenho uma segunda ordem. Espera aí ainda. Qualquer local dentro da sala. Dentro dessa sala. Então, o que foi que a minha primeira ordem fez com a segunda ordem? Restringiu. Você pode brincar em qualquer local desde que você não saia dessa sala. Então, isso é uma norma de eficácia contida. A lei ou a própria Constituição está restringindo. Um exemplo banal. Eu dou com uma mão e tiro com a outra. Isso é uma norma de eficácia contida. Eu dou com uma mão e tiro com a outra. Tranquilo? Vamos agora para a norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada é aquela onde eu preciso de uma norma regulamentadora para exercê-la. E essa norma de eficácia limitada, ela se subdivide em duas. Eu tenho as normas chamadas normas programáticas. Olha aqui, ó. Eu tenho as normas chamadas de normas programáticas. De novo essa palavrinha. Normas programáticas são metas. Normas programáticas são objetivos do Estado. Então, essas normas programáticas são metas, são objetivos do Estado. Me dê exemplos de normas programáticas. A gente já vai falar saúde, educação, lazer, assistência, previdência. Tá bom, não precisa falar tudo não. Bota só para facilitar a minha vida. Tudo que está no artigo 6º, direitos de segunda dimensão, são normas de eficácia limitada. Por que que eles são normas de eficácia limitada? Porque eu preciso de uma lei para poder exercer o meu direito. São normas programáticas, são objetivos. E eu preciso de uma lei para isso. Infelizmente, eu preciso de uma lei. E se você observar, são os principais direitos. Saúde, educação e etc. Já eu tenho também um princípio chamado de princípio institutivo. Olha isso. Princípio institutivo. Vou colocar aqui, ó. Princípio institutivo. Instituir. Criar. Organizar. Olha isso, ó. Instituir. Criar. Organizar. Vou facilitar a sua vida. Envolve a organização do Estado. Envolve a organização do Estado. Onde eu preciso de uma lei para poder organizar. Ah, não entendi, não. Me dá um exemplo aí. Você vai abrir no artigo 18, parágrafo 2º, que ele vai falar sobre territórios. Artigo 18, parágrafo 2º, que ele vai falar sobre territórios. E ele vai dizer que os territórios federais podem ser criados através de uma lei complementar. Aí eu pergunto. Pra você. Você daria o seu braço esquerdo? Você daria o seu braço esquerdo que a criação de territórios é uma norma de eficácia limitada? Espera ainda. Como é que você vai fazer essa pergunta pra você não errar? Como é que eu crio um território? Aí você vai lá no artigo 18, parágrafo 2º, ele diz. Através de uma lei complementar. Espera ainda. Deixa eu ver aqui. O que é que essa lei complementar diz? Espera ainda. Você perguntou o que é que a lei complementar diz? Então você tem que ir até a lei pra saber? Tem. Então isso é uma norma de eficácia limitada. Você não vai entender o contexto inteiro. Porque quando a Constituição diz que eu preciso de uma lei, então isso é uma norma de eficácia limitada. Mas na contida eu preciso de lei? Espera ainda. Mas na contida a lei não vai fazer com que eu exerça. A lei vai reduzir o que eu já estou exercendo. Na limitada eu não posso exercer. É aquela velha história. Eu vou lidar uma camisa, mas você não pode usar. Espera aí. Então não me dê. Não me dê. Isso é uma norma de eficácia limitada. Onde a Constituição vai dizer, eu estou lidando a camisa, mas você só pode usar quando o João passar no concurso. Você só vai poder usar quando o João passar no concurso. Então eu dependo de João pra usar a camisa? Uma norma de eficácia limitada. Pra você usar aquilo ali, você depende de uma lei. Beleza? Você depende da norma regulamentadora. Então eu preciso de uma lei complementar pra criar um território. Então e aí? O que é que eu vou fazer? Você tem que lembrar que se você tem que ir na lei pra entender o que ela está dizendo, isso é uma norma de eficácia limitada. Vamos dar um outro exemplo aí, ó. Você pode ir lá pro artigo 20, parágrafo 2º, onde ele vai falar sobre a faixa de fronteira. Ele vai falar sobre a faixa de fronteira. E quando ele fala sobre a faixa de fronteira, ele diz que a ocupação de uma faixa de fronteira depende de uma lei. Então eu vou te perguntar, como é que eu ocupo uma faixa de fronteira? Como é que eu vou ocupar essa faixa de fronteira? Tem que ir na lei. Se eu tenho que ir na lei, é uma norma de eficácia limitada. Mas a faixa de fronteira é um direito? Ou faz parte da organização do Estado? Faz parte da organização do Estado. Ah, então é um princípio institutivo. Peraí ainda. Mas eu tava lendo o artigo 5º, e lá no artigo 5º, inciso 32, ele fala que o direito de consumidor, ele vai ser regulado por lei. Peraí ainda. Beleza. Então volta lá pro 32. Você tá com o 32 aí, artigo 5º, 32, você pega aí e diz assim. Pergunta pra ele e diz assim, ó. O que é o consumidor? O que é a parte hipossuficiente? Quem é o prestador de serviço? Peraí ainda. Eu preciso dar lei pra isso? Eu preciso dar lei pra saber quem é o hipossuficiente? Eu preciso dar lei pra saber como é que funcionam as relações de consumo? Como precisa. Então nós estamos falando de uma norma de eficácia limitada. Se não tem a lei, eu não posso fazer nada. Eu sei que eu tenho direito como consumidor, mas quais são esses direitos? Quais são esses direitos que eu tenho? Se eu preciso ir à lei, é uma norma de eficácia limitada. Só que como é um direito, eu vou estar uma norma programática. Norma programática. Mas como eu estou falando de faixa de fronteira? Defensoria pública. A defensoria pública é uma função essencial. A defensoria pública é uma função essencial e eu preciso de uma lei complementar pra regular? Então, peraí ainda. Pra se eu saber como é que se regula, pra que eu saiba como é que funciona a defensoria, eu tenho que ir na lei complementar? Tem. Você tem que ir lá. Então é uma norma de eficácia limitada. Mas a minha pergunta é, defensoria pública faz parte da organização do Estado. Então, nesse caso, é um princípio institutivo. Nesse caso, é um princípio institutivo. E pra concluir, o princípio institutivo, ele se subdivide em dois. O princípio institutivo, ele se subdivide em dois. O princípio institutivo, ele tanto pode ser obrigatório, como o princípio institutivo pode ser facultativo. Ele tanto pode ser obrigatório, como ele pode ser facultativo. Tá certo? Anota isso aí. Tanto pode ser obrigatório, como pode ser facultativo. E vamos fazer uma observação final. Vamos fazer agora a nossa observação final. Nós também temos uma eficácia chamada de eficácia horizontal e eficácia vertical. Toda vida que a prova falar em eficácia horizontal e eficácia vertical, ela está falando de uma relação, de uma relação que existe entre pessoas. Ok? Uma relação que existe entre pessoas. Ou então, de uma relação que existe entre a pessoa e o Estado. Então, eu vou facilitar a sua vida e você vai decorar do jeito que eu disser. Se eu tenho uma relação entre o Estado, se eu tenho uma relação entre o Estado e a pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, nós temos uma eficácia vertical. Mas os direitos fundamentais não têm apenas eficácia vertical? Claro que não. Os direitos fundamentais, eles não têm apenas eficácia vertical. Existe a relação entre pessoas. Existe a relação entre pessoas. Exemplo, um contrato que você fez com o Alfa. O contrato que você fez é uma relação entre pessoas. Onde essa relação entre pessoas é uma eficácia chamada de eficácia horizontal. Nós temos uma eficácia vertical, Estado-pessoa. O seu casamento está aqui, um contrato entre pessoas. Eficácia horizontal. Só que aqui, até pouco tempo, o seu contrato com o Alfa estava aqui. Só que você é um consumidor. Você é um consumidor. Numa relação de emprego, você é o hipossuficiente. Numa relação de consumo, o consumidor é o hipossuficiente. Então, sempre que eu tenho uma relação entre pessoas onde essas pessoas não estão no mesmo patamar de hierarquia, nós estamos aqui numa relação onde essa relação envolve um hipossuficiente, eu vou dizer que essa eficácia é uma eficácia diagonal. Olha aqui. Então, até pouco tempo, nós só tínhamos a vertical e a horizontal. Nós só tínhamos a vertical e a horizontal. Agora, nós temos a diagonal, onde na relação existe um hipossuficiente. Me dê exemplos. Relação de emprego, relação de consumo, onde nós temos o hipossuficiente. Beleza? Anotou? Não perdeu nada? Se perdeu, volta o vídeo, que a gente volta no próximo bloco.